Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Você é inibido? Você já se viu numa situação que você queria falar alguma coisa, queria se pronunciar e ficou com vergonha? Você já se viu numa situação que você quis tomar uma atitude, falar alguma coisa, se expressar de uma forma mais legal e não conseguiu? Então, o curso da Thais Fantauzi é um curso de teatro com foco em desinibição, é muito legal, eu recomendo que vocês participem de uma aula experimental, porque a primeira aula é sempre para você conhecer e com certeza você vai acabar fazendo as outras aulas, porque é um curso libertador, é um curso que te ajuda a expressar a si mesmo sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas. Então, fica esse convite, se a inibição em algum momento atrapalhou a sua vida, atrapalhou a sua carreira, vem fazer, vem participar e vem conhecer. Um abraço e até mais!